Obrigado. 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 O que é isso? Você é a próxima? Você é a próxima? Você é a próxima? Você é a próxima? Deixa você se acompanhar aqui, viu? Você sempre lhes aparece eu. É quando eu acho que isso foi bom. Você sabe assim? Ela fala em mim? Pois é, eu não estou falando. Ok, então? Como eu falo, ela fala assim sobre as pessoas. Agora você vai no nosso futuro. Então vamos ao passo a passo. Sequi a passo mas que a gente já sabe que low a gente vê dessas vezes a gente sabe que no Brasil não tem minúsculo e a gente sabe que que seja a gente sabe que no Brasil não tem que gastar então vamos ver olha E aí . 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 o que o que as pessoas tentando, o que as pessoas estão passando, o que as pessoas tentando, a gente não tem que não ter deis, a gente tem que fazer isso com o que é muito bom. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto